É o artozinho, quando a saudade apertar lembrar Que a gente já foi amor exagerado Mas era amor trans, as nunca pra saciar o ex Desisto de te procurar em cada esquina Em que passei, que deixei rimas que nunca cantei pra ti Girassol, beijão só, dava pra sentir por todo o corpo Era amor, dor mudou e o tempo curou É amor, dor mudou e o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos que eternizei Eu safou, já passou, fracacei Eu confesso que não te escutei em todos os versos que eternizei Eu safou, já passou, fracacei Não nasce para o amor Eita menino! Por que que forró tudo fica mais gostoso, hein? Joga na pegada da artozinho Vem assim, ó Tô mais cansada de apertar lembrar Que a gente já foi amor exagerado Fazer amor trans, as nunca pra saciar o ex Desisto de te procurar em cada esquina Em que passei, que deixei rimas que nunca cantei pra ti Girassol, beijão só, dava pra sentir por todo o corpo É amor, dor mudou e o tempo curou É amor, dor mudou e o tempo curou É amor, dor mudou e o tempo curou Em todos os versos que eternizei Eu safou, já passou, fracacei Eu confesso que não te escutei em todos os versos que eternizei Eu safou, já passou, fracacei Não nasce para o amor Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila ou moda, ela é só quando surta Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida Vai, 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 vai Vai, tira a roupa Tira a roupa, sua louca Desculpe, se me dá Vai, tira a roupa Tira a roupa, sua louca 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 Fica pelada e vem pijão na minha porca